Sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso Começando na Godot. Eu sou o Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula aqui estaremos conhecendo e entendendo toda a interface da Godot. Pois como vocês se lembram, na aula passada, nós criamos o nosso primeiro projeto, fizemos as configurações iniciais dele, mas, hum, o que significa todo esse monte de informação aqui? É isso que estaremos descobrindo nesta aula. Então, bora colocar a mão na massa. A primeira coisa que estaremos analisando é esta janela aqui do meio, galera, porque ela é tanto a maior de todas, e também é possivelmente a mais importante, já que é nessa janelona aqui do meio que a gente monta o nosso jogo. Então, vamos supor que você está montando uma fase aí que tem um piso de grama, aí você tem uma parte com areia, aí você tem o seu personagem, as moedas, o inimigo e tudo mais. Então, você vai posicionar tudo isso através desta janela aqui do meio, pois é aqui que você monta o mundo do seu jogo. E no caso, a Godot te permite criar jogos tanto 2D quanto 3D. Então, se vocês vierem aqui em cima, veremos que temos uma aba chamada 3D, que é a que estamos no momento, e também uma aba chamada 2D, que quando a gente clica, a janela do meio continua aparecendo, mas a visão dela mudou completamente. Porque aqui na opção 3D, a gente usa para desenvolver um jogo 3D. Então, nós temos os eixos X, Y e Z. Então, a gente tem todos esses eixos aqui para trabalhar. Já em um jogo 2D, como não existe profundidade, nós temos apenas os eixos X e Y. O Z não existe aqui. Então, essa é a aba principal, galera, onde a gente monta o nosso jogo. E no caso, para mexer nelas, você pode simplesmente utilizar o mouse. Se a gente mexe o mouse, nada acontece. Mas se você apertar a bolinha do meio do mouse, vocês podem ver que o símbolo do cursor até muda. Eu vou soltar, está a setinha, apertar, fica essas quatro setas, né? E com a bolinha do meio pressionada, você movimenta o seu mouse. E fazendo isso, você começa meio que a navegar no mundo do seu jogo. Então, você pode ir montando a fase aqui. E se você chegou no final da tela, é só apertar a bolinha do meio do mouse e arrastar para o lado. Mas se a bolinha do meio do mouse estiver quebrada, ou você estiver usando o mouse do notebook, né? E não tiver essa bolinha, você pode usar a mãozinha aqui em cima. A gente já já olha com mais calma essa barra de ferramentas. Mas só falando, tem uma mãozinha chamada Pen Mode. Que quando você clica nela, você não tem que apertar a bolinha do meio do mouse. Você pode movimentar tranquilamente. E aí, para voltar para o modo de seleção normal, você clica na setinha, que é o Select Mode. Então, isso aqui é para o 2D. Já se você aperta a bolinha do meio aqui na aba 3D, você começa a rotacionar o mundo. Olha só que coisa da hora, galera. Então, temos aqui essas duas abas, que a gente trabalha bastante quando está fazendo o jogo. Você dificilmente vai trabalhar com as duas abas ao mesmo tempo, né? A menos que você esteja desenvolvendo um jogo 2D e meio, que são jogos com gráficos 3D, mas com uma perspectiva 2D. Você não vai estar usando as duas o tempo inteiro, né? Então, vamos deixar na 2D, que eu acho que fica uma tela mais limpa. Então, conferimos aqui a primeira janela, que é a janela onde a gente cria o nosso jogo. Então, vamos agora dar uma puladinha aqui para o canto esquerdo da tela, que aqui, como podemos ver, temos uma aba chamada Cine, que traduzindo seria Sena. E o que é uma Sena? Na Godot, tudo é uma Sena. Você vai ouvir pessoas falando isso o tempo inteiro. Então, quando a gente fala Sena, nós nos referimos a um objeto específico do nosso jogo. Então, vamos supor que você tem um personagem. Então, você tem a Sena do seu personagem. Aí, vamos supor que você tem uma moeda. Você tem a Sena da moeda. Aí, vamos supor que você tem a fase do seu jogo, né? Com os inimigos posicionados, os objetos e tals. Então, esta fase será uma outra Sena. E eu sei que eu estou falando é uma coisa meio esquisita, se pensar. Mas podem ficar tranquilos, porque conforme a gente for estudando e praticando, a gente vai entendendo melhor esse conceito de Senas. Então, temos a aba Cine, que é onde a gente faz as configurações do nosso objeto. E, no caso, a gente faz essas configurações através dos nós, ou em inglês, Node. Isso aqui também é um conceito que pode parecer esquisito logo de início. Mas, na próxima aula, nós estaremos conferindo, de fato, o que são esses nós e como que podemos trabalhar com eles. Então, dando uma explicadinha bem rapidinha agora, um nó é como se fosse uma parte do seu objeto. Ou seja, você pode ter um objeto que é dividido em várias partes. Então, para o seu jogador, você pode ter um nó que controla a sua física, outro nó que controla a sua colisão, e outro nó que controla o seu visual. Eu sei, confuso, mas na próxima aula a gente vai entender direitinho como é que isso funciona. Então, aqui na aba Cine, basicamente, nós montamos o nosso objeto. Logo em seguida, bem do ladinho da aba Cine, nós temos a aba Import, que é onde nós realizamos alguns ajustes na hora de importar algum arquivo. No momento, ela está vazia, não tem nenhuma opção, mas é porque não estamos com nenhum arquivo selecionado. Então, vamos rapidamente vir aqui embaixo na aba File System, porque aqui nós temos o explorador de arquivos do nosso projeto. Ou seja, tudo que formos utilizar no nosso jogo, sejam gráficos, sejam músicas, efeitos sonoros, o que for, aparecerá aqui. No momento, a gente não tem nada no nosso projeto, então ele só tem a imagem do ícone, que já vem automaticamente com todo o santo projeto que você criar. Então, para testar a Beam Import, vamos clicar, selecionar o nosso ícone, e olha só, agora apareceram diversas informações aqui. Então, a Beam Import, como eu disse, serve para configurar o nosso objeto importado. Então, aqui a gente coloca se ele vai ter algum filtro para tirar serrilhado, coloca se ele é uma textura, uma imagem, um atlas, o que for. A gente configura tudo isso aqui na Beam Import. E aí, depois que faz todas as configurações, clica em Reimport, e aí a Godot reimporta esse arquivo, alterando tudo isso. No caso, a gente não mexe muito nisso, né, quando a gente está só mexendo aqui, conferindo como é que tudo funciona, mas eu acho interessante dar a explicada marotinha, para a gente entender direitinho. Então, temos a aba Import, a aba Cine, e também a File System, aqui no canto esquerdo. E agora, pulando para o lado direito da tela, nós temos mais três abas. A aba Inspector, a aba Node, e a aba History. Então, vamos começar pela mais fácil de todas, que é a aba History. Aqui, tem o histórico de tudo que a gente fez no nosso projeto, nos últimos segundos, minutos, né. No caso, não tem absolutamente nada, tem apenas The Beginning, pois a gente ainda não fez nada no projeto. Mas, por exemplo, se aqui, na aba File System, nós pegássemos o ícone e arrastássemos para a janela do meio, a gente pode pegar e arrastar em qualquer lugar, olha só que coisa interessante. Aqui na aba History, aparecia que criamos um nó. Então, temos o histórico aqui, né. Primeiro a gente começou o projeto, e depois a gente criou um nó. E aí, se selecionássemos esse nó, que é essa imagem, e deletássemos apertando a Delete, e OK, ia aparecer aqui no histórico que nós removemos o nó. Então, a aba History faz justamente isso, ela mantém o histórico de tudo que a gente fez. Então, temos aqui a aba Node, e também a aba Inspector. No caso, para entender melhor essas duas abas, vamos recolocar a imagem que deletamos. Então, vamos trazê-la aqui para a janela do meio, e agora vamos clicar em cima dela. E olha só, clicando em cima da nossa imagem, podemos ir aqui na aba Inspector, que antes não tinha nada aparecendo, mas agora tem um trilhão de coisas. Então, a aba Inspector nos permite inspecionar o objeto que está selecionado. Então, temos aqui a imagem selecionada. Então, ele vai mostrar qual que é a sua textura, que no caso é o rostinho do robô da Godot. Podemos alterar o seu Offset, controlar a sua animação, também escolher a sua Region, que seria para cortar a imagem. E a coisa mais interessante, eu acho, é que nós podemos alterar a sua posição. Então, a gente vem aqui na opção Transform, e com isso a gente altera a posição X e também Y. Então, a gente pode colocar a posição Y de 22 e a X de 12. E fazendo isso, olha, o nosso objeto vem bem para esse cantinho aqui da tela. Então, com o objeto selecionado, na aba Inspector, a gente vê literalmente tudo sobre ele, e também pode controlar algumas propriedades. Então, a gente tem aqui a aba Inspector, e também temos a aba Node, que aqui nessa aba nós podemos ver que temos duas outras abas, a Signals e a Groups. No caso, a aba Groups está vazia, porque esta aba aqui nós utilizamos para gerenciar o agrupamento de objetos. E através desses grupos, nós podemos identificar colisões mais facilmente. Então, vamos supor que você quer identificar no seu jogo se o objeto que colidiu com a moeda foi o jogador. No caso, você pode utilizar os grupos para isso, porque aí você vai colocar o jogador em um grupo chamado jogador, e aí sempre que um objeto colidir com a sua moeda, você vai falar, ah, o objeto que colidiu comigo está no grupo do jogador? Se sim, foi o jogador colidiu, se não, não faz nada. Então, os Groups são muito bons para, por exemplo, identificar colisões. E aqui, na aba Signals, nós podemos emitir sinais, galera. Isso aqui também é uma coisa muito útil. Os Signals, para quem está começando na Godot, às vezes podem ser um pouco confusos de início, mas de verdade, eles são bem tranquilos de usar. Uma vez que a gente consegue dar a volta por cima da confusão inicial, a gente vê o quão úteis e poderosos eles são. Então, quando nós nos referimos a Signals, estamos falando que o nosso objeto pode emitir um sinal. E para me exemplificar melhor isso, eu vou vir aqui na aba Sign, e vou clicar nesse Mais. A gente já já vai entender melhor como tudo isso funciona nas próximas aulas, mas só me acompanhe. Vou clicar aqui no Mais, e na barriga de pesquisa vou procurar pelo nó chamado Timer e clicar duas vezes em cima dele para adicioná-lo. No caso, o nó do Timer é o nó que nos permite criar um cronômetro no jogo, sem ter que programar isso do zero. Então, com o Timer selecionado, veremos aqui na aba Node que os seus Signals mudaram, estão diferentes dos que estavam quando a imagem estava selecionada. E aqui ele tem um sinal chamado Time Out, que significa esgotar de tempo. Então, nós podemos configurar para que quando o cronômetro chegue em zero, quando a sua contagem for zerada, a Godot emita o sinal, dizendo, olha só, a contagem foi zerada, e aí os scripts, a programação que estiver conectada nesse sinal, poderá fazer alguma coisa. Então, a gente pode emitir sinais aqui, mais para frente estaremos fazendo isso também, mas por enquanto, o importante é que já entendemos, aqui é a aba Signals e Groups. Então, fazendo isso, demos uma olhada em todas essas abas aqui. Então, vamos agora olhar aqui a aba de Ferramentas, que não é exatamente uma aba, só uma parte aqui da interface mesmo. E a primeira ferramenta que temos é a ferramenta de seleção. E no caso, essa ferramenta faz justamente isso, ela seleciona as coisas. Então, a gente pode vir aqui e clicar na imagem, e com isso ela será selecionada. E no caso, a gente pode, por exemplo, com a ferramenta de seleção mesmo, ativa, a gente pode pegar a imagem e arrastar para os lados e reposicioná-la, né? Só que isso aqui tem um inconveniente. O inconveniente é que a gente não consegue posicionar com precisão. Pois, ó, movimento o mouse e por mais que eu esteja tentando movimentar só para cima ou só para baixo, a imagem vai um pouquinho para o lado. Porque minha mão não tem a precisão absoluta, né? De não se movimentar. E é justamente por isso que ao lado da ferramenta de seleção, nós temos a ferramenta de mover. Então, a gente seleciona ela e agora veremos que apareceram duas setinhas aqui na imagem, ó. Setinha vermelha e a verde. No caso, a setinha vermelha representa o eixo horizontal, que é o eixo X, e a setinha verde representa o eixo vertical, que é o eixo Y. Então, agora, a gente pode, de fato, clicar na imagem e movimentar para qualquer lugar, ou, se quisermos um pouco mais de precisão, a gente pode clicar nessas setinhas. E aí, quando a gente movimenta o mouse, olha só que da hora! A gente movimenta só no eixo X ou só no Y. Isso aqui é muito útil. Então, a gente tem a ferramenta para selecionar e para mover. E, além dessas, também temos a ferramenta para rotacionar. Olha só que legal! A gente clica e não vai aparecer nada, né, na imagem que nos indique o que temos de fazer. Mas, se a gente clicar fora da imagem e começar a movimentar o mouse, olha só que da hora! A gente consegue rotacioná-la. Então, quando ela não está selecionada, não aparece nada, mas, quando a gente clica com o mouse e movimenta ele, já surge uma linha. Essa linha aqui é onde a gente vai controlando a rotação dele. Olha só que coisa da hora! E, no caso, se a gente movimenta só movimentando o mouse, ele vai se movimentar livremente, mas, se a gente movimenta com o Ctrl pressionado no teclado, olha só, ele vai se movimentando aos pouquinhos. E, com isso, você tem mais precisão. Show de bola! Então, temos aqui a ferramenta para rotacionar e, logo em seguida, temos a ferramenta para escalonar. Ou seja, mexemos na sua escala, que é o seu tamanho. Ao selecionar essa ferramenta, veremos que também aparece, né, setinha vermelha e verde, que, no caso, não é exatamente uma seta, né, tem uns quadrados aparecendo, mas o princípio é o mesmo. Se a gente clica na imagem e arrasta o mouse, a gente altera o tamanho da imagem sem precisão nenhuma. Mas, se a gente alterar o tamanho através dessas setinhas, né, essas linhas vermelhas e verde, a gente mexe só no horizontal ou na vertical. Então, olha só que coisa mais doidona. Então, galera, essas aqui são as ferramentas principais. Existem outras, né, como, por exemplo, essa ferramenta aqui de Snap, que aí você consegue juntar quando está movimentando, né, mais facilmente em algum canto ou outro da tela. Tem a ferramenta em que ativa um grid, né, que é essa grade, e com isso você consegue ver direitinho onde o seu objeto está posicionado. Mas essas são coisas mais opcionais mesmo, que é mais para a level design em si, do que para montar um objeto. Então, temos aqui embaixo do robozinho que está simplesmente maravilhosa. E agora, antes de finalizar a aula, vamos conferir mais duas coisinhas aqui na interface que temos aqui em cima, né, que a gente já viu, que a gente pode alterar para a aba 2D ou para a aba 3D. Mas, no caso, também temos a aba Script e a aba Asset Lib. No caso, a aba Asset Lib nos mostra uma espécie de lojinha da Godot. Então, aqui nós podemos procurar ferramentas e até mesmo Assets que nos facilitem a criação dos nossos jogos. Então, aqui você tem códigos que foram feitos por outros usuários, até mesmo por empresas, e eles colocam aqui. Então, você pode vir aqui e procurar alguma coisa que te interesse, se você estiver precisando de algo do tipo. Ou você pode simplesmente nem abrir essa aba que você não tem que mexer nela, não. Então, temos aqui a aba Script, que é onde nós realizamos a programação do jogo. Isso aqui é muito legal, galera. Porque, em outros programas, às vezes, a gente tem que ter o programa para desenvolver o jogo e um programa para programar, mas aqui não. Fica tudo dentro. Então, a gente vai desenvolvendo o jogo, aí vem para a aba Script Programa, volta e desenvolve, vem aqui Programa. Então, isso aqui é uma mão na roda. E agora, vamos conferir aqui ainda na parte de cima da tela, só que no canto direito da tela, nós temos uma barrinha de ferramentas para testarmos o jogo. No caso, a gente pode jogar o jogo, pausar, parar de rodar ou testar uma cena específica. E o que isso aqui significa, galera? Significa que, se eu clicar aqui na claquete, a Godot vai abrir essa cena em si. No caso, se a gente clicar agora, ela vai pedir para salvar. A gente não vai estar fazendo isso, porque mais para frente a gente vai mexer com cenas e tals. Mas se a gente tivesse essa cena salva, a Godot abriria ela, do jeito que está aqui, com a imagem toda distorcida. E com isso, a gente poderia testar o jogo. Mas como podemos ver, também temos um outro botão play. E qual que é a diferença entre esses dois? A diferença é que o botão play da claquete abre a cena que estamos abertas no momento, que é a cena do nosso objeto. E o primeiro botão play, ele abre o jogo desde o início. Então, vamos supor que você tem um jogo com 10 fases. Se você quer testar desde a primeira fase, você clica nesse primeiro play aqui. E com isso, o jogo será recarregado desde a primeira fase. Mas se você quer testar uma fase específica do seu jogo, você quer, por exemplo, testar a fase 7, mas não quer recomeçar desde a primeira, você abre a fase 7 e clica aqui no play da claquete. E fazendo isso, a Godot rodará diretamente a fase 7. É uma coisa que só na teoria pode parecer meio confusa, mas na prática é bem tranquilo e é muito útil. Então, a gente tem tudo isso. E por fim, aqui embaixo temos umas abas misteriosas que estão escondidas, né? Mas essas são abas que a gente usa quando de fato está desenvolvendo o jogo, né? Por exemplo, aqui na aba Output fica uma espécie de histórico de tudo que a gente fez, ó. Que a gente criou um nó, moveu ele para essas posições e tals. Mas a aba Output também é bem útil para testar coisas no código, né? Imprimir mensagens. Então, temos aqui também a aba Debugger, onde vai mostrar algum erro no nosso código, se tiver algum erro. E também temos aqui Search Results, Áudio, isso aqui é bem útil, né? para controlar o volume das paradas. Temos Animation, onde a gente pode criar uma animação, o que é bem legal. E também Shader Editor para editar os seus shaders. Isso aqui já é uma coisa um pouco mais avançada. A gente foca principalmente aqui na aba Output mesmo. Que para fechar ou abrir é só clicar em cima dela que tudo se resolve. Então, beleza? Conferemos aqui a interface da Godot. Então, vamos agora para rapidamente dizer adeus a nossa querida imagem. Então, a gente aqui na aba Cine seleciona o ícone e deleta. Fazendo isso, nosso projeto volta ao seu estado normal. Então, galera, aprendemos aqui a mexer na interface da Godot. E se não entendeu tudo, pode ficar tranquilo, porque essas são coisas que a gente realmente entende conforme vai usando. Não basta assistir uma aula e falar ah, beleza, entendi. Não, você tem que usar, tem que estudar dia a dia e aí você vai pegando o jeito. Então, agradeço imensamente a companhia de todos vocês e também agradeço imensamente a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. E agora, na próxima aula, estaremos começando a mexer com os famosos nós entendendo melhor como é que eles funcionam. Então, muito obrigado. Se puderem, deem uma conferida no nosso curso onde criamos o primeiro jogo na Godot. Tem link na descrição e no comentário fixado. E nos vemos na próxima aula.